Salve galerinha! Eu sou o Preto, eu sou a Fábia, ela é aluna, nós somos o Brasil Especial, estamos há dois anos e três meses na estrada já, olha como o tempo vai passando. Pois é. E na nossa temporada aqui do Paraná, a gente tá em Guarapuava, a gente veio ver uns negócios aí que a gente ainda não pode divulgar, mas logo a gente vai divulgar. Rust Valley. Rust Valley. Mas a gente veio ver os carros do Giovanni, olha o que ele faz, vocês vão ficar impressionado, olha esses monstros aí galera. Olha isso. Tipo, esse é um Transformers de verdade. O dono não tá, então a gente vai roubar esses carros pra gente. Vamos invadir. Vamos pegar um pra cada um, eu vou mostrar pra vocês, são dois jipão militares aí que ele revisou, reformou inteiro, mas são dois monstros, vocês vão ver aí. Mas não sei se minha carteira D vai dar conta, hein? Ah, dá. Meu medo. E eu vou começar mostrando aqui, ó, pela lateral. Vamos começar pelo pneu, ó. Pneu 24R21. Eu acho que é Michelin, pelo que eu vi aqui, ó, Michelin, isso mesmo, ó. Olha que pneu. Aí ele tem essa carroceriazinha aqui de madeira, ó. Tem uns bausinhos aqui. Vou mostrar por baixo, gente, é muito legal. Tá aberto ali, eu vou subir pra mostrar pra vocês, ó. A roda, aqui a caixa da direção, ó, que ele já me falou. E esse modelo, pra quem não sabe, é um réu. É alemão também. Olha que massa. Olha a frente dele, ó. Nervosa, né? O bom que se ele vier te atropelar, você passa por baixo, ó. É tão grande, ó. Você passa por baixo. Os vidrões quadrados ali em cima. E as pneuzeiras aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Como ele é 4x4, olha o diferencial que tem dianteiro. E é diferencial invertido, ó. Tá vendo, ó. Ele fica pra cima. Aqui as molas. E a tração ali. Esse é o dianteiro. Olha o tamanho aqui, ó. Da caixa de câmbio. Vou entrar agora aqui. Aqui por baixo. O diferencial traseiro, ó. Também invertido, tá vendo? Virado pra cima. Aí aqui a tal da caixa montanha que eles falam. Que recebe a tração do câmbio. E joga tanto pra trás, quanto pra frente. Olha que máquina que é por baixo isso aqui, gente. A gente tá acostumando a andar por baixo dos carros. Andamos embaixo do trailer lá. Do César, agora aqui. Desse réu. Máximo, né? Vamos agora lá na cabine. Pra gente ver. Porta dura pra caramba. Mas vamos lá. Olha isso, ó. Olha que legal. Tudo escrito em português, ó. Para drenar o sistema de arrefecimento. A caixa de mudança. E a caixa múltipla reduzida, ó. Cuidado. Aqui é a cabine do bichão. Vamos sentar. Olha que legal. Ó. Meu, eu tô me sentindo no exército, ó. Alavanca aqui. Um monte de alavanca aqui que eu não sei pra onde é. Mais um botão aqui. Eu não vou apertar nada disso, não. Mas tô me sentindo no exército. Olha aí, galera. É legal, né? Vamos lá pro outro. Lá ver o outro Mercedes. Legal. Então, esse é o réu. Agora, aquele ali é um Mercedes 1519. Esse, na verdade, ele é... Não é 4x4. Ele é 6x6. Vocês vão ver aí. Que legal. Vou virar pra vocês verem. Olha o tamanho dele, gata. Nossa, é enorme. É enorme, né? É muito grande. Muito bruto. E você sabia que ele é 6x6, ó? Meu Deus do céu. Essas duas rodas são tracionadas. E vocês vão ver que é um sistema diferente. É um sistema com corrente interna. Vocês vão ver. Aqui tem a carroceria, tá? Livre. E a cabine. Esse ainda é mais alto que o outro ainda. Os pneus parecem que são menores. Vamos ver que pneu que é. Pirelli. 14, 20. É, não é essa. É, deve ser 20. O diâmetro, provavelmente. O que foi? Foi um 6x6 montola em lugar nenhum. É bem difícil. Tipo areia, terra, barra. É bem difícil que eu vou mostrar pra vocês esse sistema. Porque aqui não são um diferencial pra essa roda e um diferencial pra aquela roda. Essas duas rodas, elas estão em balanço, assim, ó. Presa pelo eixo central. Então, quando uma... Tá fazendo força. Tá mais no alto. A outra de trás tá fazendo força. Então, ela não atola. Diferentemente se tivesse um diferencial aqui e um aqui. Aí essa tivesse apoiada, ela ia levantar aquela. E desse modo, ela faz assim, ó. Vou mostrar a frentona dos bichos, ó. Vidrão quadrado. E é lona. Ou seja, como se fosse conversível. Olha isso. Dá até medo, né? Vamos entrar debaixo pra vocês verem o 6x6. Então, vamos lá. Vamos entender isso aqui. Aqui os balões de ar. Olha a caixa montanha, meu. Como é bruta. Olha isso. Olha a espessura. Meu Deus. Então, vamos lá. Pra vocês entenderem. Então, ali tá o motor, né? Aí aqui o câmbio. Aí o câmbio roda, entra aqui na montanha. E aí ele joga a força ou pro diferencial dianteiro, que tá aqui, ó. São duas rodas. Vocês estão vendo aqui o diferencial. Ou ele joga aqui e é diferente, ó. Olha que máximo. Ele joga aqui pro diferencial traseiro. Só que tem um diferencial só aqui no meio. E aí esse diferencial traciona por corrente aqui, ó. Essa roda da frente e aí a roda de trás. Deixa eu abaixar aqui pra vocês entenderem, ó. Tá vendo, ó. Então, o diferencial tá aqui no meio. E aí ele joga a força pra essa roda e joga a força pra roda de trás. E aí dentro o cara falou que tem correntes aí. Então, isso não quebra nunca. E o que é legal é que, conforme eu falei, né. Como ele tá preso no meio, então ele faz assim, né, ó. É bruto demais. E você vê, e é tudo simples assim. Não tem muito segredo, não tem muita eletrônica. Como são carros antigos e provavelmente do exército, então ele tem que ser simples pra mexer, né. Com certeza. E tudo revisado aqui e feito pelo Giovanni. E como eu tô mostrando pra vocês aí, tá vendo? Ele revisa esses carros de bombeiro. Tá fazendo esse UAE aí, que é muito legal. Você vê, o UAE aí tá meio judiado. Mas logo, logo vai ficar em perigo, igual esses carros que a gente tá vendo aí. E aí, gente, fantástico. Tipo, parece que a gente tá, sei lá. No exército, né. É, mas muito louco. E assim, de pertinho, vê o lance da altura, né. O tamanho dos pneus. Muito legal. É bem brutão, né. E tem os pequenos também, ó. Mano, é porque é pequeno que não é valente. Olha como é bonito, ó. Rodão. E o baita do motor original. E olha aí que legal, ó. Que nem eu mostrei pra vocês, ó. O diferencial tá aqui no meio. E aí, traciona a roda da frente e a roda de trás juntas, por corrente. Ô, blogueirinha. O que você tá fazendo aí? Vim ver o mundo do alto. Olha. Ela ainda ficou mais bonita ainda aí em cima, hein. Gente, é legal. Ah, e aquele do outro lado ainda tem uns banquinhos, tipo do exército mesmo, pro pessoal sentar. Ah, eu não vi. Mostra lá pro pessoal, ó. Aí. Olha que legal. Daqui de cima dá pra ver, ó. Eu acho que são os banquinhos do exército, né? Que legal. Tem outro lance aqui. Parece alguma coisa pra pôr um lixo. Uma janelinha atrás. Muito louco. Eu acho que isso vira conversível, né? Vira. Gente, que legal. E aqui, ó. Acho que dá pra fazer um bambobiu aqui. Ó, com a capota de lona. Ó, com a capota de lona. E aqui em cima, acho que dá pra fazer um bambobiu. Dá, dá um belozinho. Ó como eles ficaram pequenininhos. Olha a parte traseira aqui, ó. Olha a parte traseira aqui, ó. Dos bichão. Os guinchos. Pesado, né? Tudo é pesado aqui. Olha o diferencial traseira invertido. E aqui, um Mercedes. Dá pra você ter uma noção boa, ó. Diferencial no meio. E aqui, ó. Traciona a roda. Um batente aqui. É muito bruto. 6 por 6. E assim a gente se despede. Esse vídeo curtinho, mas a gente não podia deixar de fazer. Pra vocês conhecerem essas duas máquinas aí, ó. Sensacional. Muito legal. Um 6 por 6 e um 4 por 4. Então não esquece de curtir, compartilhar, mandar comentário. E se inscrever no canal do Brasil Especial. Brasil Especial na estrada.